Uh, 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 yeah, yeah Uh, oh, oh, no, 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 oh, no, no Uh, 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 yeah Tá ligado Léo? Ô Léo, ô Léo Zera Uh, 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 yeah Então tá bom, eu vou botar Mas vou botar pra machucar Se tu vídeo, tu vai aguentar Pode ir geme sem reclamar Birucada na xerêca Sem ter dó de vagabunda Pode ficar tranquilinha Que o menor vai penetrar Só linguada pra aquecer Vai deixar ela molhadinha Né sequência, na piroca Vai deixar a dor deslzada Então desliza, escorrega, com força pode sentar Eu vou botar pra arrebentar, quero fazer você gozar Suas pernas vão mirar, fazer o seu olho virar Vou deixar marcar na sua bunda, fazer mil não me lembrar Bota, 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 bota Arrebentar, bota, 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 bota Vou botar, bota, 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 bota Arrebentar, bota, 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 bota Bota, bota, bota Em cima da sua piroca, eu sento até ver estrela Ô Juleu Zera, me bota, coloca na minha buceta Ô Juleu Zera, me bota, ô Juleu Zera, me bota Ô Juleu Zera, me bota, 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 bota Bota, 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 bota Coloca na minha buceta Ô Juleu Zera, me bota, 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 bota,